Como fazer para que o cliente não desista dos atendimentos? Eu vou trazer aqui algumas ideias e também cinco passos que eu acredito que sejam fundamentais para que o terapeuta procure fazer algo, né, algumas ações que vão naturalmente estimular o cliente a voltar. Lógico, né, gente, que nós temos que considerar também que às vezes, dependendo do trabalho que está sendo feito na terapia, a pessoa abandona ou deixa de ir porque está mexendo com a vida dela, com alguns padrões inconscientes e que nem sempre ela está tão disponível assim para mexer, né, para atuar. Então também existe uma questão em que o próprio consultante, ele desiste porque ele não está conseguindo fazer a parte dele, se comprometer como ele poderia. E aí tem várias questões que a gente precisa olhar porque cada caso é um caso. Mas eu vou trazer aqui pela minha experiência os cinco passos que eu fui organizando nos meus atendimentos para até mesmo despertar o interesse de as pessoas voltarem, porque era o que geralmente acontecia comigo. Quando eu terminava o meu atendimento, muitos dos meus clientes perguntavam Cátia, como eu faço para voltar? Como eu faço para marcar a próxima consulta? Vem comigo nesse vídeo hoje que eu vou te dar algumas dicas de como você pode organizar o seu trabalho criando um conceito de jornada, ou seja, mostrando para o seu cliente como ele pode dar o próximo passo junto com você para ter as soluções e as resoluções das coisas que ele quer. Bem, eu confesso para você que quando eu atuava ainda e atendia presencialmente, atendendo um a um, eu ainda não tinha essa clareza que eu tenho hoje de que tudo que eu criei foi quase como uma jornada para o meu cliente trilhar junto comigo e para que o próximo passo dele trouxesse esse interesse, essa vontade de ele voltar para o atendimento. Porque o que eu via no meu caso como cliente de terapia, tá? Vários terapeutas que eu fui e que eu consultei lá atrás, sei lá, 5, 10 anos atrás, eu lembro que eu ia num atendimento para receber reiki, por exemplo, e a pessoa só aplicava reiki, mal conversava comigo e eu ia embora. Outro terapeuta que às vezes eu ia trocar algum atendimento, só aplicava técnica e eu ia embora. Não existia um trabalho consciencial junto com o trabalho vibracional. E como eu aprendi nos meus cursos de terapia, que eu fiz muitos deles com o Bruno Gimenez, com a Patrícia Cândido e eles tinham todo esse olhar cuidadoso também, né? De conversar com o cliente, de criar dinâmicas. Eu peguei o que eu aprendi no meu curso de terapia holística lá em 2005, lá em 2006 e fui aperfeiçoando depois como terapeuta. E aí eu comecei a perceber que eu podia pegar exercícios dos mais variados, exercícios dos cursos de coach que eu fazia, exercício dos livros que eu lia, dinâmicas dos cursos que eu fazia de qualquer área que fosse dentro das terapias holísticas e eu ia incrementando, eu ia colocando um algo mais nos meus atendimentos e eu via que os clientes gostavam dessa dinâmica. Então, além de conversar, eu também trazia algum exercício, alguma coisa muito prática para que o que a gente estivesse trabalhando em consultório, o que a pessoa me trouxesse para a gente trabalhar juntos, fosse um pouco mais prático, mais dinâmico mesmo, né? Para ter um estímulo diferente, para despertar coisas diferentes. E eu vi que se eu criasse uma sequência organizada, personalizada, isso estimularia muito mais o meu cliente a voltar. Então, o primeiro passo para você construir uma jornada para o cliente é você ter esse olhar personalizado. Ou seja, quando o teu cliente vem para o consultório, você precisa pegar a sua ficha de atendimento, criar suas perguntas ideais ou você pode ser nosso aluno do Terapeuta do Zero, lá no Terapeuta do Zero eu ensino e eu faço um estudo das perguntas essenciais que você precisa fazer com o seu cliente e lá tem todo o passo a passo de como você faz o seu primeiro atendimento. Caso você queira saber mais do Terapeuta do Zero, que é o meu curso de Terapia Olítica para Iniciantes, o link está aqui embaixo, você pode acessar, né? Ou se você estiver vendo esse vídeo no Instagram, você pode ver na minha bio também que vai estar lá, tá? Bem, o que acontece? Ter esse olhar personalizado e entender as necessidades do cliente é o que vai nortear o próximo passo para o próximo atendimento. Portanto, o segundo passo para você criar atendimentos que tenham essa proposta de ter uma jornada, um próximo passo para o cliente, é você entender as dúvidas, as dores e o que está tirando o sono do seu cliente. Você precisa buscar isso lá no primeiro atendimento com as perguntas essenciais, você vai entender o que o seu cliente realmente precisa, você vai compreender qual a necessidade dele, o que é mais urgente tratar e, a partir disso, você oferece o próximo passo com esse olhar, dizendo no final do atendimento, olha, hoje nós demos um primeiro passo, mas para que você tenha resultados mais significativos, para que você consiga verdadeiramente resolver essas questões que estão te incomodando hoje, é interessante que você volte. Então, sei lá, daí você pode dizer que você faz três atendimentos para inicial, cinco atendimentos, mas é importante você montar um combo inicial, porque a gente sabe que fazer uma consulta não resolve tudo. A pessoa precisa voltar, ela tem que dar continuidade. E aí você vai usar os seus argumentos para que a pessoa se conecte com a proposta e volte para os próximos atendimentos, para as próximas consultas, tá? O passo três é você reunir práticas dinâmicas, ter ideias do que você pode trabalhar que tenha a ver com a proposta daquilo que você costuma fazer dentro do consultório. Então, de acordo com as técnicas que você aplica, o que você poderia agregar para ajudar mais, para trazer esse estímulo extra? E aí você tem esses materiais todos em mãos, né? Eu sempre deixava tudo impresso, tudo organizado numa pastinha. E aí eu mais ou menos mapeava no primeiro atendimento o que seria interessante eu fazer no próximo. Para que no final daquele primeiro atendimento eu já dissesse para ela, olha, no próximo atendimento, inclusive eu quero que você volte para que a gente dê continuidade, eu quero fazer uma dinâmica com você, eu quero fazer um exercício tal, eu quero fazer tal coisa, que tenha a ver com o que a gente conversou aqui, vai te ajudar demais. Porque hoje o nosso objetivo aqui é que eu te conheça, conheça a sua história, entenda as suas dúvidas, as suas necessidades, para que a gente possa iniciar o processo. Mas é importante que você volte e continue. Então você pode ir dando pinceladas, né? Que inclusive é o passo 4. Você dá pinceladas, dizendo para a pessoa que é importante ela voltar, que só numa consulta ela não vai resolver muita coisa, que ela tem que dar continuidade, que é muito importante. E aí vem o passo 5, que é você finalizar o atendimento com algumas palavras encorajadoras, falar sobre persistência, criar o seu discurso, para mostrar para a pessoa como é importante ela retornar, como é interessante ela dar o próximo passo, porque ela vai ver muito mais resultado assim. Então, basicamente, você precisa ter esse olhar personalizado, entender qual vai ser o próximo passo para a pessoa que está ali com você, para que você ofereça o próximo passo para ela, ou os próximos passos, né? Dentro da proposta que você tem de exercícios dinâmicas, de práticas, como você encaixaria tudo isso na realidade daquela pessoa? Então, é ter esse olhar, né? Que foi o primeiro passo que eu falei aqui. O segundo é entender as dores do cliente para poder ajudar ele da melhor forma e trazer os recursos que ele realmente precisa. O passo 3 é ter essas dinâmicas, mostrar, apresentar a ideia do que você vai fazer dali para frente com o cliente, ou seja, justificar por que ele tem que voltar. Porque se você não justifica ou espera que o seu cliente volte sozinho, ele não volta. E se ele não tiver um estímulo novo, ele desiste mais fácil. Porque eu vejo ainda alguns terapeutas que eles não fazem nada de diferente. É sempre o mesmo tipo de atendimento, sempre do mesmo jeito. Isso começa a ficar chato, porque a pessoa sempre vai para ter a mesma coisa. Tem pessoas que, ok, elas são mais metódicas, ou elas não se importam. Mas muitas outras pessoas gostam de coisas diferentes, estímulos diferentes. Tem pessoas, gente, que na personalidade delas, precisam ter algo novo. Porque senão elas perdem o estímulo, perdem a motivação. Então a gente precisa fazer essa leitura para entender a necessidade do meu cliente, a personalidade dele, o que vai encantar ele, o que ele vai gostar, para que eu entregue aquilo que verdadeiramente vai fazer a diferença. No passo 4, a ideia é que você vá pincelando ou no início, ou no meio do atendimento. Não deixa só para o final, mas já vai dando algumas dicas. Olha, a gente está dando o primeiro passo juntos aqui, mas é importante que você volte, é importante que você dê continuidade. Então criar algumas falas que sejam interessantes que você comente durante o atendimento para que a pessoa entenda que é importante ela voltar. Não é só ela fazer o primeiro e não voltar mais. Ou seja, você já vai plantando na cabeça dela essa ideia de que ela precisa dar continuidade. E aí no final, quando você estiver encerrando o atendimento, é legal você dizer coisas do tipo, ah, uma das coisas essenciais para se ter resultado na vida é persistência. Então você seguir aqui comigo e a gente construir uma jornada juntos vai te ajudar muito para que você encontre melhores soluções, para que eu esteja do teu lado te ajudando, para que você não se sinta sozinho, sabe? Então criar esse tipo de comunicação é muito legal para que no final do atendimento você faça um gancho e já marque o próximo e já diga para a pessoa por que ela tem que voltar. Que importante ela voltar. E isso tudo, combinando toda essa proposta, com certeza você vai ter muito menos clientes que vão desistir. Não vou dizer que não vai acontecer, porque como eu disse antes, às vezes a pessoa vai se confrontar com coisas que ainda não são fáceis para ela e que precisam ser trabalhadas e pode ser que ela dê um tempo na terapia porque ela precisa respirar um pouco mesmo, né? E aí é uma questão mesmo pessoal. Porque a gente tem que respeitar, tem que entender o momento de cada um. Mas em contrapartida, você faz a sua parte. Você está fazendo a sua parte para que o cliente retorne. É lógico que o controle da situação não está na sua mão. A pessoa vai decidir se ela vai voltar ou não. Você não tem que empurrar nada para ela, mas você vai dar condições. Você vai mostrar o caminho para ela. E isso vai ter um significado diferente também, porque ela vai compreender. Ah, agora eu sei por que eu tenho que voltar. Ah, agora entendi por que eu tenho que voltar daqui 15, 20 ou 30 dias. Talvez alguns de vocês até vai se perguntar. Ah, mas como é que eu faço para determinar o tempo ideal? Depende? Depende do que a pessoa precisa. Você tem que ter esse olhar personalizado. Se a pessoa está passando por uma situação difícil, precisa de uma ajuda urgente, talvez ela tenha que voltar toda semana. Pelo menos durante um mês ou três semanas, ela tem que vir toda semana. Depois, você vai espaçando. Porque uma coisa que eu nunca gostei é de criar dependência no cliente. Eu gosto que o cliente aprenda a se virar. Então, eu crio, construo uma ideia de autonomia. A pessoa vem, tem a minha ajuda, eu ajudo ela, mas depois ela vai tendo que aprender sozinha a tomar decisões, a resolver a vida dela e a não ficar dependente de mim nem do terapeuta. Mas, no início, às vezes a gente precisa dar um espaço menor para que a pessoa vá construindo a mentalidade, a realidade dela, vai evoluindo, vai mudando. Depois, a gente vai aumentando, vai passando para 15, 15 dias, 20, 20 dias ou 30, 30 dias. O ideal sempre é assim, o máximo é 30 dias, né? De espaço entre uma consulta e outra. Pelo menos, eu sempre trabalhei assim. Pelo menos, a pessoa vira uma vez por mês é interessante. Mas, aí depende. Depende da situação, depende do contexto, depende desse olhar personalizado que você vai dar para o seu cliente e para o seu atendimento. Tá bom? Bem, se você quer saber mais sobre como começar nas terapias holísticas, quer conhecer o meu método que ajuda terapeutas a perderem o medo, a insegurança e atender o seu primeiro cliente o mais breve possível, pega o link aqui embaixo, dá uma olhada no nosso conteúdo, vê se esse curso realmente é o que você precisa para esse momento. E eu espero, de repente, encontrar você lá na nossa sala de aula virtual. E se gostou desse vídeo, compartilha, dá o seu joinha e bora lá para a gente seguir aí na nossa proposta de ser terapeuta.